PASTOLATRIA Isaías capítulo 42, versículo 8 A palavra do Senhor diz o seguinte Eu sou o Senhor, esse é meu nome Não darei a outro a minha glória Nem imagens o meu louvor Palavra do Senhor Deus não divide a sua glória Deus não divide a sua majestade Nem com uma pessoa Ou com o que quer que seja Isso está claro nas escrituras sagradas Menos para uma boa parte de certos Crentes, entre aspas Você já entrou em uma igreja Já viu ali a foto de um pastor De um apóstolo Para que que numa igreja precisa ter a foto De um apóstolo, de um pastor E muitos confundem orar Com idolatrar Orar um líder é uma coisa Mas adorar Já é outra coisa bem diferente E muitos são bajuladores De pastores Muitos são Lambibotas de pastores E fazem isso para poderem obter Encargos nas igrejas Ou certa vantagem Dentro das igrejas E outros pensam que um pastor É uma divindade aqui na terra Que um pastor É um vice-deus aqui na terra E muitos desses homens Muitas dessas pessoas Que pensam assim Aceitam essa idolatria Ou seja Não se opõem A certos pastores Que desejam ser idolatrados Que desejam ser adorados E tais pastores Entre aspas Querem e gostam De serem tratados como reis Ou seja Certas igrejas Quando chega por exemplo O dia do aniversário do pastor Principalmente Para certas igrejas Onde existem Pastores presidentes Principalmente quando se trata De pastores presidentes Você vê que As igrejas São obrigadas Isso mesmo São obrigadas A levar Um agrado Uma oferta Uma quantidade De dinheiro E isso já vem estipulado Seja lá onde for E acontece principalmente No Brasil E aqui em Moçambique E em Algúris da África Também acontece o mesmo Ou seja Estipulado um valor Conforme o tamanho Da congregação Tudo isso Para dar Ao suposto pastor E pior do que isso São as pessoas Que contribuem Com essa pouca vergonha Com essa fantuxada toda Porque até onde eu sei Um pastor Claro É um servo de Deus Ele está a serviço De Deus Ele está ali Para servir Mas esses supostos pastores Amam E exigem E exigem Serem servidos Exigem Serem Adorados Exigem Serem Como é que eu posso dizer Estimados E todos os anos Com a quantidade De dinheiro Ou seja Lá o que for Trocam até de caro E as ovelhas Que na maioria deles Nem bicicleta Tem Bicicleta Mas o pastor Tem que ser estimado Até esse certo ponto Mas a culpa De tudo isso É de quem Contribui É de quem Aceita Participar Dessas abominações Calado Sem se manifestar Sem fazer nada E ser conveniente Com esse tipo de erro E isso também É pecado Você vê que crente Não pode criticar O seu líder Crente tem que aceitar Tudo aquilo Que os pastores falam E tais pastores Muitas das vezes Eles são Adúlteros Sim Vivem adulterando Já casaram E descasaram Várias vezes Mas a igreja Não diz absolutamente Nada E eles não tem Testemunho De uma vida De fé Eles não tem um Testemunho E o povo Mesmo assim Continua estando lá Adorando Um miserável Desses Sem criticar Sem questionar Se analisar Cuidadosamente Nas escrituras Que aquele padrão De vida Aquele modo de vida É verdadeiro E me diga Você meu irmão Irmã No seu aniversário Você ganha Alguma coisa? Você ganha Um envelope recheado? No mínimo Você ganha Alguns centavinhos? No máximo O que fazem É apenas orar Por você Não é isso mesmo? Quando chega O dia do seu aniversário Apenas oram Por você Mas quando chega O dia do aniversário Deles Opa Por isso que não devemos Ser bestas Ou seja Não caia nessa Idolatria Não caia nesse Conto lendário De achar que Tais homens Que tais pastores São melhores Do que você Porque o pastor Está numa congregação Para servir Numa congregação Para cuidar Das ovelhas E ele não está ali Para ser servido Para ser idolatrado E a pior idolatria Penso eu A pior idolatria Extremamente Essa Idolatrar A homens Vamos lembrar Um pouco de faraó Que gostava De ser idolatrado E se achava Ser um deus Além de faraó Lembre-se também Do Nabucodonosor Que até Construiu Uma estátua Para ser Idolatrado Isso deve servir De lição Para muitos Dos pastores Hoje Em certa passagem Do livro de Atos Capítulo 14 Paulo e Barnabé Eles foram chamados De deuses gregos Zeus E Hermes E o que eles fizeram? Eles aceitaram a adoração? Eles aceitaram O que aquele povo Estava a fazer? Não! A Bíblia mostra claramente Que Paulo e Barnabé Rasgaram as suas vestes E correram Para desfazer Tal pensamento Que sobrevinha Na mente Daquele povo Mas hoje Esses pastores Esses supostos apóstolos Esses supostos profetas Não são todos Fazem O contrário Do que fizeram Paulo e Barnabé Eles aceitam A idolatria Numa boa Sem problema nenhum Eles deveriam ser Humildes Mas ao invés Gostam Da ostentação Gostam Do poder Gostam De ver As pessoas Aos seus pés Se curvando E fazendo Tudo aquilo Quanto eles fazem E nós temos Muito Que não Concordar Com isso Temos Muito Que lutar E combater Contra essas Coisas Diabólicas Mas as pessoas Se calam E as pessoas Estão Estão cegas Que quando Vem isso Eles não Vem problema nenhum Não sentem Problema nenhum Eles estão Tão irados Mas Tão irados Quanto Quem Aceita Essas coisas A Bíblia A Bíblia nos Deixa bem Claro Que somente Deus É que deve Ser adorado Que somente Deus É que deve Ser adorado E para as pessoas Que já são casadas Quem se lembra De sua esposa Filho Em seus aniversários E fazem tal coisa Que fazem para Esses supostos pastores Eu já vi Aniversário para pastor Dia especial para pastor Para apóstolo Entre outras coisas Até as esposas Desses supostos pastores Também Têm o mesmo privilégio Têm o mesmo tratamento E exigem até Certas lembrancinhas E você Vive Cercado disso E considera isso Como normal Não seja manipulado Não contribua Para esses infelizes Esses supostos pastores Que não são Aumentarem ainda mais O patrimônio deles Aumentarem ainda mais O bem estar dele A custa dos outros E a custa da fé Não devemos aceitar isso Não devemos nos voltar a isso Não são todos os pastores Que fazem isso Mas eu estou a falar Daqueles que fazem Não são todas as igrejas Que fazem isso Mas eu estou a falar Daquelas igrejas que fazem Que não devemos aceitar Isso como normal Achando que vocês estão Orando Porque isso não é honra Isso não é honra Coisa nenhuma Porque quando se quer Honrar alguém Quando se quer honrar um pastor Se faz de uma forma espontânea Não é todos os anos Aniversário do pastor Aniversário do apóstolo Aniversário de quem Tudo por imposição Tudo por obrigação Porque a liderança da igreja Tem que organizar Para agradar o seu líder Para que ainda continue no cargo Isso não faz sentido Não acredite nesses homens Ou nessas igrejas Elas estão corrompidas Adore a Deus Ore seus líderes Claro Ore seus pastores Mas não idolatre eles Não idolatre eles E veja bem Quem é seu pastor E quem é meu cenário Porque muitas das igrejas Entre ar Não tem ali pessoas Que estão preocupadas Com ovelhas Não As pessoas que estão ali Estão preocupadas Em se autopromover Você vê Certas igrejas Onde o apóstolo O pastor É visto como dono E quando chega no dia Do seu aniversário Oh Quando volta de uma viagem Missionária Oh Pessoas tem que receber Com palmas Aplausos E comoção Entre outras coisas Para que? Se são simples homens Como eu e você Somos também E porque que Quando é conosco Isso não acontece Isso Deve acontecer Com esses homens E a gente confunde Honra Com idolatria Confunde Pastolatria Com honra E é o que está acontecendo Justamente Nesses últimos tempos Que eu e você Possamos sair Dessa cilada De satanás